Olá, olá pessoal, beleza? Olha só, chegando agora aqui no canal, deixa eu te falar, aqui nesse canal a gente fala sobre marketing digital, renda extra, inteligência artificial, que é o que tá no momento aí, tá crescendo cada vez mais, então vai ter muito vídeo interessante sobre isso, tá? Redes sociais e muito mais tecnologia, se algum desses assuntos aqui, tá? Faz sentido pra você, é interessante, você quer aprender, quer ter conhecimento um pouco mais sobre isso, quer receber vídeos sobre esses assuntos? Então, eu te convido agora, claro, a se inscrever no canal, clica aí, se inscreve, você é meu convidado, venha fazer parte da minha comunidade aqui, se inscreve, todo dia aí, toda semana vai ter vídeos novos aqui, tá? Então, aproveite, já faz o seguinte, rola aqui embaixo aí nos vídeos aqui, tem vários vídeos que eu tenho certeza que algum deles faz sentido pra você, você vai gostar de algum desses vídeos e, claro, algum deles também podem te ajudar, tá? Então, seja bem-vindo, obrigado por chegar aqui no canal e até mais, grande abraço, tchau, tchau.